Esse vídeo eu estou dedicando ao filho de uma amiga minha e é uma questão sobre sequências. Vamos dar uma olhadinha então no material que eu preparei? Deve eu gravar. Essa questão caiu na Universidade Federal Fluminense, em 2010, tá? Então diz assim o enunciado. Com o objetivo de criticar os processos infinitos utilizados em demonstrações matemáticas em sua época, o filósofo Zenão de Eleia, o nome do cara, século V a.C., propôs o paradoxo de Aquiles e a tartaruga, um dos paradoxos mais famosos do mundo matemático. Existem vários enunciados do paradoxo de Zenão. O escritor argentino Jorge, é meu espanhol muito bom, Luiz Borges, o apresenta da seguinte maneira. Aquiles, símbolo de rapidez, tende a alcançar a tartaruga, símbolo de morosidade. Aquiles corre dez vezes mais rápido que a tartaruga, ele dá dez metros de vantagem. Aquiles corre esses dez metros, a tartaruga corre um. Aquiles corre esse metro, a tartaruga corre um decímetro. Aquiles corre esse decímetro, a tartaruga corre um centímetro. Aquiles corre esse centímetro, e a tartaruga um milímetro. Está entendendo o que está acontecendo, né? Aquiles corre esse milímetro, e a tartaruga um décimo de milímetro. E assim infinitamente. De modo que Aquiles pode correr para sempre, sem alcançá-la. Sim, porque o tanto que Aquiles corre, ela sempre vai correr um décimo daquilo. Entendeu? Sempre. Muito bem. Fazendo a conversão para metros, a distância percorrida por Aquiles nessa fábula é igual a... Veja, o problema já está fornecendo qual foi a distância de Aquiles. Então, a distância foi 10, que foi os primeiros 10 metros que ele deu de vantagem, depois mais um décimo, mais um centésimo, mais um milésimo, mais um décimo de milésimo, e assim vai. Olha lá, infinito. Infinito. Não vai acabar nunca. Bom, é correto afirmar que... Aí ele deu lá as alternativas do D, que é a distância daquilo. Então, trocando em miúdos, ele quer a distância que Aquiles percorreu, e ele deu essa distância aqui. Tá bom? Então, eu quero saber qual a alternativa que se encaixa melhor. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhadinha na resolução. A expressão que traduz a distância de Aquiles. Está ali. O problema nos deu. Certo? Bom, eu quero somar isso aí. Só que está indo para o infinito. Uma das formas de você fazer isso é por indução. Quer ver? Vou fazer de um primeiro jeito. Presta atenção. Note que, se eu somar os dois primeiros, nós estamos colocando S2, para dizer soma dos dois primeiros. Tá bom? Seria 10 mais 1. O que daria? 11. Agora, soma 3, quer dizer, soma dos três primeiros. Seria 10 mais 1, mais um décimo. 10 mais 1, você sabe que dá 11. Vai ficar 11 mais um décimo. Calcula mínimo múltiplo comum. Vai dar 11 sobre 10, o que resulta em 11,1. Então, veja, a soma dos dois primeiros dá 11, a soma dos três primeiros dá 11,1. Vou chamar de S4 agora. Soma dos quatro primeiros. Conta lá. Os quatro primeiros. Bom, já sei que isso aqui dá 11, né? 10 mais 1. 11. Calcula mínimo múltiplo comum, que é 100. Isso aqui vai dar 1111 por 100. Dividindo, dá 11,11. Bom, e você vai continuar, olha lá, infinitamente. Soma dos cinco primeiros, soma dos seis primeiros, entendeu? E é claro que aqui também vai infinitamente. Porém, eu quero que você observe um detalhe. Note para onde que essa soma está tendendo. Não entendeu? Olha que vai aparecer piscando em verde. Olha lá. Estou pegando o resultado de cada uma dessas somas. Se você observar, ele foi de 11 para 11,1, para 11,11, ou 11,11. Bom, isso vai continuando de modo que você pode tranquilamente explorar, né? Extrapolar o teu pensamento por o seguinte. A soma infinita, esse aqui é o símbolo de infinito, aproximadamente 11,1 reis. reticências. Essa seria a soma da distância, ou melhor, essa seria a distância que aqui lhes percorreu. Só que como o teu dedo para o infinito, nunca vai acabar isso aqui. Tá bom? E é claro que a alternativa correta é a letra E. Por quê? Olha lá, pois a alternativa E é 100 sobre 9. 100 divididos por 9 dá aproximadamente 11,1 reis. Eu sei que se você olhar na letra B, está lá 11,11. Mas não é 11,11, é 11,11 reticências. Tá bom? Não acaba ali. Bom, essa é uma forma de fazer. Outra forma de fazer, está lá, ou, é utilizando a fórmula da soma dos termos de uma PG infinito. Que é essa fórmula aqui. S infinito é igual a A1, que é o primeiro termo, divididos por 1 menos a razão da progressão geométrica. Só que você só vai usar essa fórmula quando a razão estiver entre menos 1 e 1. Somente nesse caso. Tá bom? Se você quiser que eu deduza essa fórmula, eu posso deduzir, mas não nesse vídeo. Estou apenas utilizando a fórmula já. Bom, se você observar, essa sequência aqui realmente forma uma progressão geométrica. Como é que você descobre? Descobrindo a razão. Como é que você descobre a razão em uma progressão geométrica? Dividindo o da frente pelo detrás. Ai, Bara, não entendi. Olhe na sequência. Olhe na sequência. Eu sei que a razão aqui é 1 décimo. Como é que você descobriu isso, Bara? Veja que vai piscar. Se eu dividir o segundo pelo primeiro, o da frente pelo detrás, não dá 1 dividido por 10? 1 décimo. Se você dividir o terceiro pelo segundo, olha lá, piscando. 1 décimo dividido por 1, dá 1 décimo. Se você dividir o terceiro pelo quarto, 1 centésimo por 1 décimo, dá 1 décimo. Então, realmente, é uma progressão geométrica de razão 1 décimo. 1 décimo é 0,1. E 0,1 se encaixa nessa condição da razão. Então, tranquilo. Então, é só você substituir na fórmula. Vamos lá, substituindo. A soma infinita vai ser 10, que é o A1, que é o primeiro termo. Olha lá, é só olhar na sequência. 1 menos 1 décimo. Calculando o mínimo múltiplo com 1. Isso aqui vai dar 9 décimos. Divisão de duas frações. 10 divididos por 9 décimos. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ora, isso vai dar 10 vezes 10 nonos. O que resulta em 100 nonos. E já aí você já pode responder que é a letra E. Legal, né? Mas é claro, se você dividir, vai dar aproximadamente 11,1. Que é a letra E. Tá bom? Tá aí. Então, uma questãozinha que o Caio pediu para mim. Tá bom? Espero que tenha entendido. Um abraço. Tchau.